Hoje estamos aqui no GTA V para um vídeo muito, muito supimpa Onde vamos fazer o Neymar Challenge com o meu amigo Venom Exatamente isso, Neymar juntamente com o Venom Juntamente com essa motoca velha que a gente encontrou Vamos iniciar o Neymar Challenge aqui Se liga só, primeiramente se é a primeira vez que você passa aqui no canal Seja muito bem-vindo, eu sou Maurício e esse é o canal Maurício Moura Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo Clica no sininho para não perder nenhum vídeo E já vai deixando o like que está começando mais um Neymar Challenge aqui no GTA V Vai que vai, vamos saltar a moto em 3, 2, eita, aqui não dá, hein Aqui não dá, vamos rampar, foi, pulamos, pulamos, Neymar, pula, Neymar Olha só o Venom no Neymar Challenge Quem imaginou que o Venom ia participar do Neymar Challenge E para quem não sabe, Neymar Challenge é o vídeo que eu faço por pura diversão Onde o Neymar e outro participante se jogam de diversos locais e caem de diversas maneiras diferentes É algo totalmente divertido onde todo mundo cai e se quebra bastante juntamente com o Neymar E ninguém nunca ganhou esse campeonato do Neymar, inclusive nem sei onde está o Neymar Ele deve estar chegando rolando, está lá ele, está se arrastando lá, perfeito E já tiveram diversos outros Neymar Challenge, já teve com Cristiano Ronaldo, com Messi, com Homem-Aranha Com várias pessoas mesmo, se você não viu algum deles Eu vou estar deixando uma playlist completa aqui na descrição de Neymar Challenge, beleza? A gente está com a motoca, isso aqui é só o início pessoal, é só o começo Porque depois a gente vai fazer fuga da polícia no estilo Neymar Challenge Olha só, pulamos, o Venom pulou aqui, vai se estabacar Olha só como o Venom caiu, eita rapaz, cruzou as pernas, o Venom até cruzou as pernas, cruzou Olha só, o Neymar está ali, chega aí Neymar, vamos que vamos Caímos aqui bonitamente Bom, mas vamos subir no topo do Monte Challenge e vamos se atirar lá de cima Na real, vamos derrubar o Neymar lá de cima Eita Deu de boca no chão o Venom, vem cá Neymar, vem cá, para aqui, bem na berolinha Bem na berolinha, fica aqui parado, Neymar por favor E como vocês podem observar, o Neymar está desesperado aqui, vem cá Neymar, vamos conversar Eita, eita, sério que eu errei o Neymar? Eu errei o Neymar e pulei sozinho Eu pulei sozinho, velho Olha só, o Venom pulou sozinho, o Venom está caindo Nossa, Venom, como é que você errou o Neymar dessa forma assim Que desinteressante, olha só, o Venom parece uma massinha de modelar, não para de rolar O Venom está se quebrando todo, ele não consegue fazer absolutamente nada Olha só isso daqui, velho Na moral, ele desce rodando e girando, rodando e girando Enquanto o Neymar ainda está lá em cima E agora o Venom está na sua segunda tentativa de tentar derrubar o Neymar Foi, conseguiu Olha só, caiu o Neymar, caiu o Venom Eita, cadê o Neymar? Nossa, o Venom largou em disparada na frente do Neymar O Venom está muito, muito rápido Mas muito rápido Eita, o Neymar passou Olha lá o Neymar, rodando e girando Eu falei que ninguém ganha nesse campeonato do Neymar Olha lá onde é que está o Neymar já Já está lá embaixo, o Venom vai acompanhar ele Vamos que vamos, Venom Rodando e girando, rodando O Neymar pegou muita velocidade, sério O Neymar pegou uma velocidade absurda E ficou esperando a gente aqui embaixo Quase derrubamos o Neymar de novo Eita, nós passamos o Neymar voado, tá ligado? A gente passou muito, muito rápido o Neymar Beleza Agora vamos levantar aqui Cadê o Neymar? E aí Neymar, firmeza total? É nóis, vamos que vamos E nós acabamos de alugar um helicóptero Para dar continuidade no Neymar Challenge No maior estilo possível Olha só, vamos que vamos A gente está pegando muita, muita altitude E a gente vai saltar quando a gente tiver muito Mas muito alto mesmo Vamos saltar Eu acho que em 3, 2, 1 e foi Foi que foi, foi que foi Eu vou abrir meu paraquedas E vou soltar o paraquedas Para ficar mais hardcore Vai lá, Venom Isso aí, o Venom está caindo Vamos ver se a gente consegue enxergar o Neymar Até agora a gente não está vendo o menino Neymar Eita, rapaz, cadê o Neymar? Nossa, velho, o Neymar caiu muito, muito distante O Venom está descendo o barranco aqui O Venom acelerado Nossa, ele deve estar uns cento e poucos quilômetros por hora Descendo esse barranco aqui Está perdendo velocidade Perdeu velocidade Nossa, está aqui Beleza Caiu feito uma batata, né, Venom? Caiu feito uma batata Cadê o Neymar? Ih, rapaz Onde é que está? Não, eu achei que o Neymar estava voando lá Não é o Neymar, não Ih, a gente está muito, muito distante do Neymar Agora o negócio ficou muito, muito louco O Neymar e Venom estão na sua motoca cinza aqui Ah, acelerado, vão sair voando Sai que sai, sai voando Essa moto tem nitro Essa moto aqui é de outro planeta Eles estão a 200 quilômetros Estavam a 200 quilômetros por hora Vamos colocar 200 quilômetros por hora E pular para ver qual deles ganha no Neymar Challenge 3, 2, 1 e foi Eita, passamos de 200 Vamos a 300 Beleza, passaram de 300 Nossa, velho, pegaram muita velocidade Vai que vai, motoca Vai que vai Estão as 500 Vai, vai, vai Nossa, mano O Neymar bateu ali Bateu em cheio no carro O Venom saltou para o lado Vamos ver o que sobrou da motoca Volta aqui e sai para lá Deixa eu pegar a motoca Ih, rapaz A motoca está meio suja Ih, já está limpa Quase atropelaram o Neymar ali O que essa Kombi quer? Olha só essa Kombi Quase atropelou o Neymar Se ela atropela o Neymar Eu vou ficar full pistola com ela, velho Na moral, vamos dar um empurrãozinho Eita, não consegui dar um empurrãozinho Vamos pegar e acelerar Sem bater no carro Foi, estão a 500 quilômetros por hora Ih, rapaz Batemos no carro de novo Nossa O Venom arrebentou Com a cara Ele arrebentou a cerca Com a cara Foi insano demais Como é que você está, Neymar? Você está bem Eu também estou bem Ixi Acabei de ser atropelado Nossa Foi atropelado novamente Os caras estão de zoeirinha Com a minha cara Os caras estão de zoeirinha Com a minha cara Vamos pegar essa motoca aqui Ô tio Precisamos da sua moto Muito obrigado Eita Derrubei o tio e o Neymar Olha o cara que é brigar Sai pra lá Sai pra lá Você não vai brigar comigo não, amigão Neymar Monta na moto rápido Rápido, Neymar Vai que vai, vai que vai Saímos aqui, ó Numa rodinha Acelerado todos os quilômetros por hora Ih, rapaz Batemos na cerca Vai, 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 vai Vamos subir aqui a montanha Sobindo a montanha Com o Neymar e o Venom No Neymar Challenge Vamos sair voando Nossa Ninguém segura nós, ó Ninguém segura nós Vai que vai Nós giropamos aqui no ar rapidamente Estamos giropando mais uma vez Vai que vai, vai que vai Venom Dirige essa mutoca O Venom tá dirigindo a mutoca Bonitamente Vamos ver se a gente consegue Cair no chão aqui perfeito Vai, 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 vai Ih, rapaz Perdemos o Neymar Nossa, fizemos uma manobra muito sinistra E já estamos aguardando a polícia Até vou frear a moto ficar aqui, ó Só de boa Aguardando a polícia chegar Quando a polícia Eita Ó, a polícia chegou em peso pra nós Isso aí, Neymar Abana pra eles O Neymar tá abanando aqui pra polícia Oh, Neymar E aí, polícia Qual é o seu Neymar, meu? Eu sou o Neymar, cara Ah, velho Olha só Tem uma Blitz policial ali em frente, ó Os carros da polícia estão ali em frente Vamos dar uma aceleradinha E quando vocês menos esperar Pulei, pulei, pulei Vai, Neymar Pula também Basicamente isso É o Neymar Challenge na fuga da polícia A gente chega muito Mas muito próximo da polícia Eita Olha o que que o Neymar puxou Nossa Nossa, Neymar Cê tá loucão O Neymar explodiu as polícia Não tô acreditando Neymar Challenge O Neymar puxou um RPG, mano Largou um RPG nos polícia Que loucura foi essa, velho O Neymar continua abanando pras polícia Quando tiver um monte de policial na nossa frente A gente vai chegar muito próximo deles E vamos saltar do carro Agora não Porque a gente não tá muito rápido Aqui em frente, ó 3, 2, 1 E foi que foi Nossa O Venom deu em cheio no carro O Neymar continua em cima da motoca O Neymar tá safadão Ei, Neymar Nossa, mano Esse RPG baixou muito Mas muito perto de mim O Neymar não tem limites, velho Ele quase lançou um RPG em mim E imagina se ele lançou um RPG aqui no Venom Isso ia dar muito, muito ruim, hein, pessoal Tem os carros da polícia aqui na frente Vamos tentar alcançar os carros da polícia Vai que vai, vai que vai, Venom Isso aí Nossa, rampamos aqui no carro da polícia Rampamos no carro da polícia Rapaz do céu Vem pra cá, vem pra cá Vem então Vem então, carro da polícia Tchau pra você Ativamos o nitro Vamos ver onde tem mais carro da polícia Vamos pular aqui em cima do carro da polícia Foi, foi Eita, errei o carro da polícia Neymar se joga na moto, rapaz Neymar tá de zoeirinha com a gente, né Ele não se joga na moto Ele não faz absolutamente nada Ih, puxou o RPG dele Lançou um RPG nos carros das polícia aqui Nossa, velho Tô até com medo do Neymar Ele tá muito enlouquecido Vamos pegar esse carro da polícia aqui, Neymar Sai pra lá, policial Sai pra lá Que eu quero só o carro Eu e o Neymar Acabamos de roubar o carro do xerife Pegamos um carro da polícia E um carro de xerife E tamo como? Acelerado Todos os quilômetros por hora Vamos ver se o Neymar tá de boa Tranquilo aí, menino Ney O Neymar disse que ele tá suave Tá tranquilo Tá sereno Vamos ver cadê essas polícia Ih, rapaz A polícia tá aqui na frente Mais um pouco a polícia Vamos dar uma acelerada aqui Bater no carro da polícia E aí, tiozão Firmeza total Eita, outro carro de xerife aqui Vamos pra um lado Vamos pro outro Vamos jogar o carro aqui Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vai pra lá Ih, rapaz Nossa, nos acidentamos aqui Tamo muito, muito rápido Vamos fazer o seguinte Vamos voar com esse carro E saltar dele o mais alto possível E se você ainda não deixou o like no vídeo Não se esqueça de deixar o like Deixa o seu like agora mesmo Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura Pra não perder nenhum vídeo Que saem dois vídeos novos todos os dias Um às 10h30 da manhã E o outro às 18h30 da tarde Aceleramos o carro aqui Eita, tamo giropando com o carro aqui Empurrando os carros de polícia Saímos no voo com o carro O que que é isso? O que que tá acontecendo? O carro tá giropando 3, 2, 1 Pulei Nossa O verão pulou enlouquecidamente Caraca, molecada Vamos soltar as paraquedas Vamos soltar o paraquedas E sair como? Aquela queda que você respeita Cadê o Neymar? Ih, rapaz Eu nem vejo o Neymar Nossa, caímos muito, muito próximo Do trilho do trem Mas, bom, galera Basicamente, esse foi o Neymar Challenge de hoje Foi o Neymar Challenge muito, muito supimpo Espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixa o seu like no vídeo Se inscreve aqui no canal Muito obrigado por ter assistido